salve salve galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e a galera fit vamos para mais um vídeo top pra vocês aí hoje vou tá fazendo um desafio de 200 flexões em 10 minutos será que eu consigo chegar bater a meta de 200 opções em 10 minutos certíssimo vamos ver bora lá vamos começar o vídeo primeira vez que eu tô fazendo vamos ver se eu vou conseguir fazer esse desafio agora vamos começar aí iniciando o plenômetro vai começar oi 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 já fiz 30 já cansei eu tenho que fazer menos de 10 minutos pessoal fazer 200 flexões esse é o desafio aí Por enquanto está tranquilo, vamos ver agora o segundo, mas confesso que a primeira já começou a cansar. Fiz 40 até agora, vou virar até para cá porque o chão está meio inclinado, inclinado para baixo. Ainda falta 150. Ainda falta 150. Ainda falta 150. Ainda falta 150. Vamos lá para respirar. 140 ainda. Vamos lá. 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 Agora 420 Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! 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 410 Terrando aqui meus calvos, falta 100 Falta 100 Vamos Tenho uma hora aqui Se inscreva no canal Falta 90 Ah, vamos lá Falta 100 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 Esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo. Nossa moidade. Aplausos O que você tem que ir atrás? Olha... O que você tem que ir atrás? O que você tem que ir atrás? Dessa vez não consegui Preciso de mais... Preciso de mais ênfase Preciso de mais resistência Pra fazer essa certa série Galera, não é fácil Tá? A gente tenta fazer em casa Que vocês vão ver o quanto que eu passei aqui Caraca, mano Achei que eu ia conseguir Caraca, faltava quanto? Faltava 30, pessoal 30 pra eu encerrar Mas tamo junto Deixa o like e comenta Tamo junto Tchau 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 Tchau